O que você está comendo aí, filho? Comendo limão, filho. Olha aí. Olha aqui pra mamãe. Come o limão e dá risada. Esse bebê não é. Esse bebê não é normal. É um super bebê. Um bebê maravilhoso. Sabe que é saudável, né, meu amor? Vem. Vem, filho. Filho, ó. Come o limãozinho e mostra. Vem, filho. Olha isso. Vem, pequenininho. Vem. O que você está comendo? Olha ali. Não para de comer o limão. Está cheio de pedaço na boca e está feliz da vida. Pequenininho. Olha o que é isso. O limão faz bem, né? Claro, né? Faz muito bem, na real. Ele limpa. Olha a luna atacando a limão. E a cachorrada no meio, incomodando, ó. O neném ficou bravo com os cachorros. Ficou bravo com o cachorro rato. Comendo limão. Meu Deus. Meu Deus.